Queríamos experimentar frango pili-pili e encontrarmos esta churrasquela em Alicela. Há muitos frangos aqui. Queríamos experimentar frango criado. Antes de mais, precisa de obter um brilhete para fazer o batido. Depois, faça o seu batido ao bagão. Depois disso, espere a sua comida aqui. Há muita gente logo. Demoro, cerca de 15 minutos. Dónde a comida criada, será um batido. Mão foco espera para experimentar. O nosso frango gostoso sete erros e tal. Para levar, levámoslo de volta ao alojamento local para comer. A nossa segunda refeção de churrasco. Apreciamos a comida na frente do alojamento local em Domac. Dão relaxante. Comemos frango criado. E churrasco de costela de porco assada. Compramos. Compramos uma garrafa de vinho local. O vinho branco de Portugal. Compramos de Barrfield. Mas, não conseguava pedir rasgadas. Compre过. E assim, dagger suma da laranja na loja. Bom apetite! Da veranda podíamos ved o Castelo de Domar, Noite Maravilhosa, Churrasco novamente, Mercado Municipal de Domar, Pele de Poco Croiada, Barriga de Poco Croiada, Costeleta de Poco Croiada, Salsicha Croiada. Cheira muito bem. Frango Croiado. O que quer? Queira coestereta de Poco Bofoford. O que venha, eleglante. Faça o Maté Mostarda e Ketchup. E assim ficou pronto.